Salve, salve amantes da natureza! Hoje o vídeo é sobre aqui o plantio do quintal especificamente aqui o pé de maracujá melão que eu acabei de improvisar uma um giral, um trepeiro, afinal uma trepadeira e eu coloquei aqui uma estaca de aproximadamente uns dois metros de altura para passar os arames, fui improvisando aqui na coluna do muro, nos ferros da coluna, arame farpado e passei lá na nos caibros ali da mais baixo ali da da casa, ficou aqui o trançado de arame farpado e aí ele vira de lá para cá e ainda vai fazer uma sombra aqui em cima do terraço, tirar essas telhas velhas dali essas coisas e fazer um um cantinho para relaxar aqui debaixo da sombra da maracujá e aqui ó, foi passado ali também o arame farpado no ferro da coluna e ali e aqui fui trançando ele por cima, poderia colocar mais depois eu vou colocar um suporte debaixo aqui quando começar a pesar que só o peso do maracujá melão de uma fruta já é bem ao tronco dele aqui ó incrível que você vê uma semente de maracujá, o quanto ela é pequena e aqui é exatamente só de uma semente ao tronco aqui ó e aí fica essa planta desse tamanho o potencial que está depositado na semente a magia da vida né e aqui ele vai se esparramar quando ele der os primeiros frutos eu mostro novamente como é que está o projeto ele tem bastante rama eu pensei em fazer uma poda mas acabei não fazendo deixar desse jeito mesmo deixar para dar uma poda quando ele estiver começando a esparramar novamente para poder estimular a frutificação aqui tem um negócio interessante que chama-se quiabo de metro, veio do quintal do vizinho ali e enramou aqui do lado, uma trepadeira que já também tem uns três ou quatro anos que todo ano bota muita, ano passado passou veio para o lado de cá e enramou em cima da do dos fios aqui do varal de estender roupa e deu bastante fruta tem um aqui atrás desse bambu bem grande eu vou deixar ele amadurecer para tirar as sementes que eu levei umas sementes para a roça e coloquei no canteiro mas o canteiro quando nasceu acabou abafando e não desenvolveu legal tem um novinho aqui ó mas de fato o nome faz jus quiabo de metro ao tamanho que é claro não chega a dar um metro mas passa de boa de 60 até 70 centímetros chega com certeza isso ali sem adubação nenhuma né se eu creio que se adubar realmente vai chegar um metro já tinha ramas bem grande ó mais de dois metros de comprimento dali eu já estendi ela em cima do arame aqui para estimular ela ir no rumo do da casa ali para cobrir tudo e aqui tem um pé de maraco já comum está subindo para subir aqui nessa mangueira está bem desenvolvido já mais de dois metros de rama e é isso aqui tem um pé de tomate cereja umas frutas aqui já foi colhida algumas três frutinhas nesse cacho ele está florando só que eu mexi aqui porque as ramas do pé de maraco já estava em cima não sei se atrapalhou aqui a questão das flores mas é isso para mostrar aqui um pequeno espaço é possível ir fazendo algumas plantações e aqui é o maracujá melão é a maior variedade da família da maracujá é só que maracujá melão ela chega aproximadamente um quilo até mais a fruta e ela de fato parece um melão a polpa é diferente a gente come a polpa não é a semente o suco é feito da polpa e não da semente como da outra dessas outras maracujá dessa variedade aqui faz o suco da semente da polpinha que está na semente essa daqui não é a polpa mesmo o que equivale nessa outra maracujá que a casca essa daqui a polpa que a gente vai consumir por isso que chama maracujá melão é a maior da das maracujá e é isso compartilha e curtam quem não é inscrito no canal que tiver interesse em ver os outros vídeos se inscreva e ativa o sino de notificações para novos vídeos e hoje aqui são 20 de maio 2021 e vamos ver agora quando que vai ser o outro vídeo em relação a esse pé de maracujá melão quando ele tiver frutificado é isso um abraço a todos bom dia e bye e aí